Salve, salve, meus amigos do canal Rodolfo Clash! Estamos aqui para mais uma live, trazendo um jogo novo para o canal. É um jogo novo, novíssimo. Ele lançou no fim de dezembro. Se chama El Iro, o filho. A Wild West Tale. Tale, eu não sei direito o que é Tale, mas a Wild West é o oeste selvagem. Então, em primeiro lugar, eu vou tentar mudar a altura do som lá, porque ninguém merece a música, tem que descer um pouquinho. Muito obrigado, antes de mais nada, a desenvolvedora Honik Studios Quantum Frog e a distribuidora Handy Games, que cederam esse jogo. E o jogo é o seguinte, gente. Esse jogo entra na categoria abaixo de R$40, tá bom? É um jogo casual, de exploração, furtivo, 3D, lançado em 3 de dezembro de 2020. Tem mais de 80% de qualificação positiva na Steam. E é um jogo emocionante, com furtivo, Spaghetti Western. Cara, o que é um furtivo, Spaghetti? Western, eu sei. Onde orientas um rapaz de 6 anos na busca para encontrar a sua mãe. Beleza, vamos lá. Opa, já identificou que está em português, eu não tive trabalho de mudar, eu não abri o jogo anteriormente. Muito bom. Muito bom, já gostei. Tomara que o jogo esteja também, não seja só... Cara, é a música... Ai, que benção. Idioma português, olha lá. Top. Tomara que seja assim mesmo. Confirmar. Perfeito. Vamos lá, então, começar este joguinho. Seleção de fase, prólogo... Tem 69 fases, é isso mesmo? 69? Tá. Solidão fazer essas coisas com a gente. Então, vamos começar lá. Cadê o tricô para fazer? Começou. Sejam muitos bem-vindos que chegaram aí, os que estão caladinhos também. Ó, um corvo. Ah, mocinha. Parece que está com a roupa do Pedro II. Ah, esse aí somos nós. O filho. Seis aninhos. Ele está com poncho. É no México. Onde é isso? Já deu uma engasgada. O mouse não serve para nada. Muito bom saber. aqui, ó, você pode controlar com as teclas ou com ASDW. Beleza. Tudo depende das outras teclas que a gente vai ter que usar. Ah, se eu segurar o shift, aí ele corre muito, ó. Aí ele, ó. Corrida. Segura o shift. Aí ele corre e o sprint acaba rápido. Tudo bem, uma criança, ela não está malhando muito ainda, né? Então, não vamos precisar na... Nossa, essa... É grande, hein? É para interagir. Vale, você é minha irmã ou é minha mãe? Cara, está parecendo aquele outro jogo que a gente pegou de point and click muito legal que a gente não chegou a acabar lá no gelo. Esqueci o nome dele. Ah, o riso, né? O riso parece os mesmos dubladores. Ei! Estranho, tem umas... O que você quer que eu faça? Que coisa... Que coisa mais bizarra e estranha. Eu não entendi por que eu tive que subir. Sai daí! Interagir. Bom, pelo que eu entendi, para não ficar com o jogo dublado em inglês, não é falado em momento nenhum. São apenas sons. Visão panorâmica. Ah, que legal. Então, o jogo realmente é todo em português. Segure tab para ter uma visão melhor. Ah, tab e o controle. Para ter uma visão melhor e revelar o cone de visão dos oponentes e objetos úteis por perto. Ah, tá. Que nem aquele de faroeste outro que a gente tem. Que hoje eu resolvi esquecer o nome de todos. Ó, tab. Agora, engraçado. Eu estou tendo a visão que os outros têm. É. Que os espantalhos. Os espantalhos veem, então. Eu não sabia. Vivendo, aprendendo. Visão panorâmica. Segure para ter uma visão melhor e revelar o ícone da visão dos oponentes e objetos úteis por perto. Tá, a visão da mulher não tem. Só o dele. Objetos úteis por perto. O que tem útil por perto? Nada. Ótimo. Não. Ah. Eu não posso passar ali. Estranho. Já acabou o meu sprint. Não acontece nada demais. Só disso. Você não pode ir. Bom, se é o objetivo encontrar a mãe. Ou essa aí é a mãe. A gente não vai perder ela e vai ter que encontrar. Ou essa é a irmã e eu vou ter que encontrar a mãe. Mas por que que a irmã não me ajuda? Luz e sombras. Os oponentes veem você na luz. Mas nas sombras, você fica escondido. Ah. Ok, ok. Agachamento. Os cones semi-transparentes indicam que há obstáculos bloqueando parcialmente a visão. Mas cadê o cone? Ah tá. Se não for onde não pode... Aparece... Nossa. O que que eu fiz? Eu não podia ir por ali. Por quê? Vamos ver onde que a mulher vai. Ah tá. Você tem que ir segurando o espaço. Aí é mais chato. Tá bom. Ué. Não entendi, gente. Eu não entendi. Eu segurei o espaço. Agachar. Agachar. Tá. Ah tá. Nossa, mas o... Ah, o espantalho que me vê ali. Ninguém merece. Entendi. Cara, o jogo é muito bem feito. É bem bonito. A temática é boa. O som tá simpático. Prende a atenção. Aquela música típica, né? Ali... Ali futuramente é onde foi construído o Sambódromo. Vocês viram o arco ali, né? Ah, chegou no Rio de Janeiro. Ah, eu acho favela. E ganhei um quadrinho. Esconderam pra pegar depois. Tá, aquele olho ali é do Shiluminati? Agora eu fiquei perdido. O que que rolou? O que que rolou? A torre. Quem entendeu, explica aí. E facilda. Ok, eu tava esperando acontecer mais alguma coisa. Aqui é uma coisa de luz. Aqui eu posso aparecer. Por que que a... A minha pombinha aí eu equilibro. E... Pra quê? Ah, tá. Ah, tá. Eu quero fugir, gente. Eu não posso abaixar. Ah. Complicado. Gente, o que que é pra fazer... Ah, é pra ir pra outro. Ué? Não é pra descer? Ah, eu tinha que ir pela sombra. Dei mole. Ninguém tá vendo a minha sombra enorme ali. Até agora eu tô apertando o Tab só pra ver as bolinhas dos caras e eu não sei direito qual é. Agora. Agora. Tá, agora... Qual é? Tem que sair por aqui? Ah. Não, os caras são bem cegão. Não, não tem ninguém, não. Eu queria saber pra que essa pomba... Tá, aqui. Oxi, Maria. Tá, o outro vai passar ali. Não, não. Ah. Chatão. Ah. Ah-ha. Que essa pomba é chata. Isso, vai. Pega a pedra ali. Que eu vou tentar subir aquela escada. Ah, moleque. Chegamos aqui. E aí? A pombinha tá fazendo a festa lá em cima, voando. E aí, o que que eu faço? Ou é pra interagir, ou o espaço pra fazer alguma coisa, a pombinha... Ah, me tava parecendo que era pra chegar aqui, não era? Ah, a pombinha, ela me abre a visão. Ela gira mais longe, ela me abre a visão. Eu tenho que descer. Opa. Desce rápido, corre! Opa. Boa. Boa. Eu vou pra onde? Isso tá trancado, gente. Aí tá complicado. E agora? Eu não tenho nenhuma dica pra me ajudar. A lógica é que seria ali em cima. Calma aí. Tá me parecendo que aonde o cara tá botando as pedras, tem alguma coisa piscando. Eu tenho que pegar... Ó, tem uma coisa piscando em cada planta, inclusive. Eu tenho que pegar a planta, inclusive. Tá. Voltei aqui pra planta. E agora não tá aparecendo mais a bolinha aqui. Tá, não tem nada. Não, não tem nada que interessa aqui. Será que dá pra eu ir lá? Cara, é complicado, viu? Tá, eu posso tentar ir pra sombra. Ó, o cara aqui não me vê. Não! Não, não tem nada. Você tá vendo alguma coisa? Não tô aqui, não. É, aí é complicado, gente. O que que ele quer que eu faça? Ah, agora é da abrir? Eu já tinha ido aí. Ô, mané! Isso foi bug. Isso foi bug. Não vem, não. E agora? Eu já abri, gente. Eu já abri. Eu já abri. Eu já abri. Entra. Shift. Espaço. Control. Tá. Tab. Eu já abri, gente. Tá bugado. Não é possível. Não é possível. Ai, ai, ai. Calma aí. Vamos ver os controles. Se tem mais controles. É o que sempre digo quando faço algo errado nos games. Foi bug. Pois é. Olha lá. Espaço. Agachar, esconder. Q. Ativar modo de mira. A gente não tá usando o shilling ainda. Selecionar brinquedo. Um, dois, três, quatro. Shift. Correr. Tab. Sombreiro. R. Então, tem o R. O Q. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. O diabo aqui eu não tô nem podendo voltar. Eu não tô podendo andar pra lugar nenhum. Isso já tá me irritando. Porque ele tá agindo como se eu não tivesse aberto ainda isso. Ó. Ele bugou? Foi. Reiniciar? Reiniciar o quê? O game inteiro não, né? Que é a torre. Tá. Agora que a gente já sabe tudo, vamos ver o que que vai dar. Vou tentar fazer de novo rápido pra ver se ele vai. Tá. Pula isso aí. Isso aí. Pula, pula, pula tudo. Que ótimo. Aqui, como é que eu tinha que passar correndo? Aqui foi Ó o cara vendo por ali Dudu, seja muito bem-vindo Mas foi bug mesmo, gente Ó, voltei rápido ali A fase foi rápida Agora que a gente já sabe como é a coisa Não, não Ó, não foi Eu não tô aqui, não Pois é, Dudu Deu um bug doido aqui, ó Ó, abre, é Abriu Olha só como foi bug Foi bug, foi bug Muito obrigado, produtora Mas anotem esse bug Se vocês estão assistindo, ó Note the bug The first chapter Ó Que bom que aquela fase Era muito rápida A gente continua na fase A torre Opa Temos aqui Vamos lá, vamos lá Como é que a gente não vai descer ali, gente? Ah, o cara vai ali Ah, o quê? Vamos Opa Cara, muito legal Muito legal Inusitado Nem eu sabia que ele ia fazer isso Boa Boa Aê O cara é um game É tão foda Bom Que a produtora Entra em contato Pra ele jogar jogos dela Foi Opa Ah 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 O cara pode olhar também Eu espero que ele não olhe Dessa vez Ah, ele só olha quando ele volta Boa Não Uh-oh É, não tem ninguém Eu tô na sombra Na sombra Ninguém me vê E agora? Fica de costa, gente Ah Ah Aqui não tá podendo abaixar Ó, o cara tá me olhando Vamos lá O São Francisco tava me olhando ali Ah Ué, gente O que que era pra eu fazer? Eu fui pelas costas Quer que eu faça o quê? Julie Jinx? O que é Julie Jinx? Tá O cara tá ali Aliás Por que que eu não marquei aqui? Não era pra marcar? Ahá Não Só não olha aqui que eu tô escondido Não, eu tô quieto Tô na sombra Agora eu quero saber o seguinte O que que você quer que eu faça aqui? Ah lá Pois é Mas não tem como Ah Tem uma escada ali embaixo, gente Kratos Kiritroces Estou fazendo feitiços Opa Ah Moleque Ixi Maria Esse aí Tá ficando ruim a coisa, hein Ficando a mulher virar ali Foi Ai, não Tinha que me esconder Tinha que me esconder na cortina Não Sumi Ah 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 E agora Agora Lascou Ah Um tapete vermelho pra mim Ó Que gente fina Ih, o Merlin tá ali Quem é isso? É o Merlin ou a Dona Benta? Ah 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 Vai embora Lembrando, galera Quem tem Amazon Prime Que dia 5 agora Vai ter o lançamento Do Do filme Do filme Cara, esqueci o nome do filme agora Aquele do Ed Murphy Que ele trabalha numa lanchonete MacDowell Que o Samuel É o Jackson Assalta Tenta assaltar a lanchonete E ele é o Príncipe E ele é o Príncipe de Zamunda Ah Ah Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Valeu Gente, quem ainda não tá E quiser entrar no nosso grupo Do Watch Sapo Tá aí Eu tô agachado Ah Tá Agora Agora Eu tô vendo Eu tenho que ir aonde Ah Essas bolinhas Não são coisas pra eu pagar É Mas somente Porque você é moderador Só o moderador Consegue postar link Aqui Nossa Tô na risca do pênalti Ai Não Eu vou pra onde Gente Tá E agora Ah Tá Tem uma marcação Aqui embaixo E Cacilda Jura Jura que você não tá me vendo Eu tenho que ir pra onde Você não está me vendo Cara É cego mesmo Viu Tá Eu tenho que ir ali pra trás Eu já tô vendo Nossa Mas se eu for Eu vou passar um Boa Tá Opa Corre 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 Cubiola Cubiola Vem correndo Ah Quem Nossa Ele pulou ali Essa música velha Corre 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 Cubiola Cubiola Vem correndo Vem correndo Algodão doce Cara Eu gostei É bem simpático Esse jogo aqui Tô com uma cueca na cara Mas pelo menos não tem freada de caminhão E muito obrigado a presença de todo mundo Lembrando que a gente tem um server no discord Se você gosta de ganhar jogos pagos de graça Dá exclamação discord Entra no nosso server do discord Porque lá Todos os dias na sala Jogos grátis Eu coloco o link de todos Eu também falo aqui na live Só que na live você não tem o link né Olha Está Está aqui Azulzinho a coisa Então eu vou pegar aqui Ah Peguei Pedra Jogue pedras Para destruir o oponente Segure que é para mirar E é para jogar Muito bom Eu já tinha a tiradeira Mas eu não tinha o que jogar Pois é Daniel Azulay Algo danou assim Para você Ele morreu né Nem lembro Ah O cara me pegou ali Mas o que eu ia fazer ali Gente Como é que eu tenho que descer Esse cara não vai sair dali Não dá para eu me jogar pela lateral da escada Não dá E aí Ah Eu tenho que jogar pedra para distrair Calma aí É complicado hein É complicado hein Boa 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 Agora eu vou para onde Preciso de uma dica Para onde que eu vou Vou para baixo Para a direita Ou para baixo Para a esquerda Esta é a grande Decisão Eu acho que dá para ir para os dois lados O negócio é a gente decidir E aí depois vai para baixo Provavelmente Eu sim Se não me engano Por consequências do Covid Não Acho que tem mais tempo Que a Eu acho Que tem mais tempo que isso Vamos Calma aí Vamos ver a Como fica esse cara Esse cara vira A frente para lá Ó Aí ele vira Aí ele vira sempre na sombra Então eu acho que eu posso ficar parado lá Na cara dele Ó Ah tá Calma aí Não gente Calma aí né Por favor Ó É Lógico Não deu Rapaz Que isso O objetivo do jogo É a gente Que a criança de 6 anos Encontrar de novo Nossa mãezinha querida Boa 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 Dessa vez eu vou tentar fazer o seguinte Vou tentar aqui ó Vou tentar Se você chegar na luz Eles vão te ver Então é melhor você não fazer isso Ó, eu não posso pegar o range desse Se não esse cara vai olhar pra cá, vai me pegar E eu tenho que pegar um range desse Isso Isso, boa Não Olha lá, agora vai ser complicado Porque eu vou ter que aparecer na visão A não ser que eu consiga distrair o cara E tem um moleque ali que deve ser meu amigo Ah, boa Ah Cara, muito legal me escondi no sejo de roupas Mas o meu pombinho continua girando Ali, doidão Olha, dá pra descer Pela parede Não, não, sumi Fui embora, gente É, sumi Que pena, né Opa Ah, olha lá onde eu preciso ir Aquele cara ali, ele me vê fácil, hein Tem que ir de fininho Na moita Opa Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, dá pra ir Dá pra ir, dá pra ir Vai que atua, Tafarel Não Não Ah Não, que isso Ah Moleque Eu podia ter corrido Não Você não viu nada Foi quase Isso Ah lá Teu range não deixa ver aqui, não Ah Muito bem Muito bem Muito bem A cozinha A cozinha A cozinha Olha lá Olha lá Uns presuntão Daquele ali, hein Não era mal não, hein Opa Ah Boa Agora eu tenho que ir Pra Nossa Lá pra escada É longe, hein Olha Olha Agora O problema é o seguinte Quando um vai O outro vem Então eles me veem Absolutamente Todas as vezes A não ser Que eu jogue uma pedrinha Pra chamar a atenção De alguém Mas tem que ser desse aqui De baixo Porque tá mais Perto Não Tá Com isso Aff Atrasou Mas não atrasou Mas eu tenho que tentar Fazer outro atraso Dele agora Boa Vai Pula fora Ah moleque Ah moleque Pra Aquele barril iluminado ali Sem motivo E tem moscas aí Nossa Esse monastério aqui Tem padre Pacacilda Temos que chegar onde? Bom Tem que sair Passando Nossa Mas tem que Fazer uma volta Miserável Ali na luz Tá Aquele cara ali Ele vai olhar Meu Deus Eu achei que eu ia Eu achei que eu ia ser pego agora Não Pega ali Puts Eu acho muito engraçado Na sombra Ninguém me vê aqui Mas tudo bem Vai Corre Ah Tá Tô escondidinho Tô escondidinho Agora eu quero saber Como que eu vou Eu vou ter que empurrar Esse barril Eu acho Isso aí Isso Moleque Que que é isso Fala sério Não era pra o outro ver Cadê eu? Pegaram Cadê eu? Pegaram Ah E aí Tô escondido Tão escondido Que nem eu Tô me vendo Eu tenho que ir pra lá E o velho Tá lá procurando Sei lá por que Tá Já entendi Olha o trabalho infantil Ali Ah moleque Estamos nas pedrinhas E tem o cara ali Que ele Não tá vendo Nada Não tá nem vendo Pra frente Opa Que mole Oba 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 Ele tá cantando Oba Ei Você não tá me vendo Fungi da hora Desci pro refeitório Tá pensando o que? É Agora vamos Tá Já descemos aqui Pelas tabuinhas Temos que saber o seguinte Todo mundo Esses caras Eles estão precisando De óculos Eles estão graves Nesses óculos Rodolfo olha Pro chat Esperando Algum tipo De parabéns Não Esperando Que vocês Comentem Deem dicas De como Que eu vou Passar ali Ué Onde que eu tenho que ir? Ah tem uma marcação Lá Nossa Mas essa é muito longe E tem uma área Pintada mais fina Aqui Nossa Aqui ele nem pega Poxa Tô escondido Então No sovaco Parabéns Mas não é meu aniversário Mas obrigado mesmo assim Sejam muito bem vindos Todos os oito tímidos Que estão aí Os falantes podem falar também Vamos tentar um caminho Inusitado Vamos tentar ir pelo outro caminho Aqui Aquele caminho Parece mais fácil Gente Eu é que Dei mole ali Vamos esperar O freio Está Que eu cheguei Aqui Boa Aê Salvamos mais Abaixa Só no stealth Só no stealth É moleque Ó Não vem varrer aqui não Ah Não 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 Agora eu não sei Onde que eu tenho que ir Eu sei que eu posso Pelo menos Fazer isso Ah Poxa Xereta Não Estamos jogando É o erro Muito obrigado A produtora Por ter cedido Esse jogo Para a gente trazer Aqui para o canal Um jogo lançado Em dezembro de 2020 Ele está na faixa Abaixo de 40 reais Na Steam No dia de hoje Que eu estou fazendo a live E é um jogo Muito da hora Será que é para cima? Opa Ninguém sabe onde eu estou É Ele me perdeu Porque eu sou muito Sábio Ai Eu tenho que ir ali Para cima Moleque Está cavando Ali Ele vai tirar Isso aí tudo De terra Essa pilha toda Tá bom Ele está jogando Aonde? Ele está brincando Ali de soltar ela Vai tudo virar Uma montanha Agora Eu quero saber o seguinte Eu estou aqui Eu estou aqui E Está complicado Ali Se eu for Se eu for Exatamente Ele vai me dar Na mesma Eu teria que passar Para ali Mas passar Para ali Eu vou passar Pela claridade Vou ter que arriscar Vai ser horrível Assim que Os dois estão Sincronizados Ao contrário Eu preciso inverter Eles Então Vou fazer o seguinte Para inverter Eles Quando o cara For embora Agora eu jogo A pedra Vai gente Tá Opa Opa Agora sim Eu posso Fazer Um range Diferente Para essa pedra Mas ela não pode Atingir o cara Lá de baixo Senão vai atrapalhar Agora tem que inverter Gente Sai daí Opa Eu acho que eu vou Falar com o padreco Ali Vamos aqui Pela sombra É Estou escondido Estou escondido Como é que eu vou Descer aí Ei Mas gente Como é que eu vou Fazer isso Vocês estão De brincadeves Tá Eu só estou olhando Não tem caminho O caminho O caminho todo É complexo E o que Eles querem Que eu faça Olha lá O caminho é muito estreito Ele pega tudo Do caminho Absolutamente Eu não tenho Para onde ir Não é Não é Olha lá Olha lá Futoquei Futoquei A saia Do rapaz Deu nisso Ei 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 Ah Rodolfo Clash Sempre tem uma solução Para tudo Ah Estava olhando Lá Né Gente Como é que eu vou Eu quero Embagulhar Ah É para cima Mesmo Tá Mudou a música Agora Eu já aprendi a outra Corre 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 Cubiola Cubiola Vem correndo Vem correndo Algodão Doce Ah E agora Nossa Agora Você Trevelou Na Maionese Ajura Não tem ninguém Não achou Não Feio Bobo Chato Ah Ninguém sabe onde está Ninguém viu Eu não conheço Conheço não Já sei Já sei Já sei Ah Ah Eu devia ter ido Para o barril Para o barril De pólvora Ei Cara Que corno Ah, vamos fazer em duas partes Para ver se facilita o bagulho da situação Do negócio da coisa relativa ao produto Dos freios Vai lá que eu te dou uma caneca, seu freio Se eu passar E se eu te der uma caneca, você sabe, né? Depois essa caneca Ficar conhecida Poxa, a caneca ia ficar conhecida Eu ia dizer para todo mundo Que era freio e caneca Viu? Foi por causa desse jogo e do freio e caneca Que hoje existe a rua freio e caneca Corre Entrei no buraco E... Boa Opa Muito bom Ah, moleque Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá É mais uma fase Rodolfo Clash Chegando em mais uma fase Epa Cai não A biblioteca Que biblioteca estranha Eu sou muito pequeno para essa biblioteca Pelo que eu estou vendo aqui Iupi Pois é Olha lá Olha lá Uma biblioteca muito estranha Se era por aqui Não era Opa, calma aí Estranho Pois é É o que estava se Dizendo se morreu por covid Eu achava que ele tinha morrido antes Tá Aqui não Aqui sobe Lá em cima A gente teoricamente empurra O Daniel Azulai Que falava Algodão doce Para você Galera Neste joguinho aqui Chamado É o erro A gente vai ficando por aqui Mas a gente Vai trazer outros jogos Aqui para vocês verem Então não saiam daí Tá bom Então muito obrigado A produtora mais uma vez Por ter cedido É o erro E vamos conhecer outro jogo agora A produtora Forneceu esse jogo Para a gente poder Testar Muito obrigado A produtora do É o erro